Olá, Estação Cultura Estamar. Hoje falamos de teatro, em especial de duas peças que entram em cartaz em Porto Alegre neste final de semana. Fique por dentro do novo filme de Sérgio Bianchi e das dicas da Agenda Cultural. E começamos com o Dia Mundial da Escuta, que tem atividades hoje na Sala dos Sons, no campo central da URGS. E eu recebo aqui, converso agora, com o Rafael de Oliveira, compositor que se apresenta hoje dentro do projeto. Mas, Rafael, vamos começar pensando um pouco em alguns conceitos que envolvem este Dia Mundial da Escuta. Quando começou a se pensar a escuta como uma ferramenta e um tema a ser pesquisado? Bom, isso teve início na década de 60 e 70 com o compositor Robert Murray Schaefer. Ele pensou, então, que o universo sonoro não tinha ainda sido estudado com a devida atenção, tanto na questão de o quanto ele interfere no ser humano, como o quanto o ser humano interfere no ambiente. Seja através dos ruídos, seja através dos sons produzidos pelos equipamentos, ou até pelos sons da própria natureza, como animais, rios e a questão geográfica também. E a partir daí, então, dessas preocupações, ele começa, então, a pensar esses temas dentro do campo da música? Sim, ele parte de um pensamento musical. Ele parte de uma ideia que a paisagem sonora tem uma estrutura temporal e que essa estrutura deve ser organizada, no caso. Mas isso, posteriormente, foi sendo modificado, mas com interferências, digamos assim, da ecologia, com essa ideia de, então, deixa-se de pensar numa estrutura e passa a se pensar em relações. Você falou agora sobre paisagem sonora. Esse é um termo que a gente pode perceber em vários campos, na arquitetura, no urbanismo, nas artes visuais, na própria música e também nas artes cênicas. Como é que se pensa hoje a paisagem sonora? Bom, hoje em dia se pensa muito na questão da ecologia acústica, que é o que se chama, que é de que forma esses sons interferem no nosso cotidiano. Então, por exemplo, os sons urbanos, sons do tráfego, sons de equipamentos eletrônicos, de que forma eles interferem nas pessoas, de que forma isto também é uma produção antropológica, digamos assim, da própria pessoa, e de que forma essas relações acontecem. Qual a interferência no ritmo da cidade, no ritmo das próprias pessoas ou do nível de estresse. E um pouco disso que é a principal pesquisa agora. E como é que você trabalha esses elementos na sua composição? Você se apresenta hoje em um concerto, a partir das oito horas da noite, dentro desse dia mundial da escuta lá na sala dos sons, na URGS, na reitoria da URGS. E dentro do seu trabalho, você, como músico, buscou também uma carreira, uma pesquisa acadêmica. Você fez doutorado, concluiu seu doutorado também sobre esse tema. Como é que você trabalha esses elementos dentro da sua composição? Bom, inicialmente o que eu faço é partir de uma experiência pessoal. Eu preciso conviver muito com o ambiente sonoro, o ambiente de um modo geral, para eu ter ideias do que fazer com esse ambiente. Por exemplo, eu tenho uma composição que se utiliza de sons de uma estação de trens. Então foi por muito frequentar aquela estação de trens que eu tive a ideia de realizar essa composição. E aí esse processo passa também por tornar aqueles sons que são cheios de referências, dos sons dos trens, das catracas, dos passos, das portas, tornar esse material também um material abstrato, com alturas, texturas, ritmos, e transformar tudo isso em uma mistura, que é o resultado musical, no caso. Acredito que, como você está falando dessas transformações, desses deslocamentos das referências desses sons, o próprio processo de composição também passa por outras ferramentas, a ferramenta da informática, provavelmente, e depois isso também vai passar por outras questões, que é a questão da exibição desses sons. Você, quando apresenta uma obra, você apresenta ela ao vivo? Como é que acontece esse momento? Normalmente ela é trabalhada anteriormente em estúdio, para que toda a estrutura dela seja completamente controlada, das minúcias do que acontece, digamos assim. E depois, na sala de concerto, é projetado dentro de uma formação de alto-falantes, no caso aqui da sala de som, são oito canais, e oito caixas de som reproduzem um espaço, digamos assim, sonoro. É um concerto de escuta também. É um concerto de escuta, sem dúvida. Hoje, no dia mundial da escuta, o que acontece a partir das duas horas da tarde? A partir das duas horas da tarde, tem uma caminhada sonora, coordenada pela Thaís Aragana. Mesmo com a chuva agora? Não, com a chuva, infelizmente, será adiada, ainda confirmamos a data. Certo. Mas as pessoas que comparecerem, a sala dos sons vão ser recebidas? Sim, serão recebidas. A Thaís receberá, colocará um diálogo com elas. Vai ter um bate-papo. Sim, sobre essa situação da escuta, que o dia mundial da escuta, esse ano, comemora sobre a relação da pessoa e como ela produz o seu som e como ela escuta e todas as questões éticas. Então, ela provavelmente vai apresentar sons gravados, registrados em outros momentos da cidade e questionar as pessoas o quanto isso é a produção pessoal, o quanto isso é a produção externa, ou seja, o quanto ela escuta daquilo e quais os efeitos éticos e morais sobre isso. E hoje à noite, a partir das 8 horas, tem o concerto com algumas obras para você conferir dentro desse Dia Mundial da Escuta. Obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. E confira agora as dicas de teatro e música na nossa agenda cultural. A peça A Vertigem dos Animais Antes do Abate volta aos palcos hoje, desta vez no Teatro Renascença. A montagem de Luciano Alabarci e Margarida Peixoto fica em cartaz até o dia 27. A nossa história agora virou amizade! Eu vou ser o homem mais feliz desse mundo! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! A apresentação começa às 10 da noite e terá a participação de Lico Silveira. O espetáculo Lupe, o musical Uma Vida em Estado de Paixão, volta em cartaz para a apresentação única. A montagem pode ser vista hoje, às 8 horas da noite, no Salão de Atos da Urgues. Se você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher...